Bem-vindo ao canal. Aqui falamos de notícias sobre o mundo do futebol. Se gostar do vídeo, deixa curtir e compartilhe o vídeo. Agora vamos falar sobre as notícias do futebol. Ricardo Goulart negocia rescisão de contrato com o Santos. Como reforço anunciado no início da temporada, a camisa 10 será discutida com Peixe na próxima semana para rescindir o contrato. O empresário do jogador, Paulo Pitumbela, se reunirá com o clube para definir detalhes. A possibilidade de saída de Ricardo Goulart ainda não foi determinada. Devido aos altos custos operacionais e um contrato de longo prazo por trás do jogador, todas as partes lidarão com esse assunto com muito cuidado. O meia chegou ao Santos como craque e recebeu a camisa 10 do clube. Em 30 jogos, Ricardo Goulart marcou 4 gols e deu 3 assistências. Ele foi um ponto positivo-negativo na vitória da última quarta-feira sobre o Deportivo Deportivo Tastra pela Copa Sul-Americana. Um jogador que Bustos não usou muito foi demitido nesta semana, apenas como opção para uma disputa de pênaltis. Mas errou o pênalti. Luva de Pedreiro desabafa nas redes sócias. Luva de Pedreiro diz que foi intimado à justiça em aeroporto e desabafa. Nunca esperei isso. Influenciador baiano está viajando pelo Marrocos a negócios, chegando ao Rio na manhã deste sábado. Novo agente Falcão critica medidas. Deixe o menino. Luva de Pedreiro chegou ao Brasil na manhã deste sábado, após uma viagem ao Marrocos, e disse que foi intimado pela justiça ainda no aeroporto do Rio de Janeiro. O influenciador baiano, agora comandado pelo ex-jogador de futsal Falcão, foi às redes sociais para desabafar. Fala minha tropa, galera. Cheguei agora de Marrocos, galera. Cansado. Dez horas de voo. Doido para ver minha família, painha, maninha, meus amigos. Pensa que não, quando chego no aeroporto, cheio de gente, galera. Chega uma intimação. Eu intimado. Negócio empresarial aí, mano. Pô, mano. Eu nunca esperei isso, não, na minha vida. Falar a verdade, eu estou no certo, mano. Eu não quero mal de ninguém, não, mano. Falar a verdade, eu estou no certo. Vem uma intimação, mano. Rapaz, mano. Eu não esperei isso, não. Eu sendo intimado, mano. Eu fiz o que, pelo amor de Deus, para ser intimado? Negócio de intimação. Eu estou no certo. Os caras querem dizer que o cara está errado, mano. Pô, mano. Estou triste pra caralho. Falar a verdade, mano. O cara ser intimado. No meio de gente, mano. O pessoal tudo olhando, o oficial de justiça, dizendo que o cara está intimado do negócio de empresário. Meu Deus do céu. Se mesmo a vida... O influenciador, conhecido como Ara Ferreira, firmou parceria com um novo agente após uma disputa com a equipe que administra a sua carreira. Após as publicações nas redes sociais, o ex-jogador Falcão, responsável pela carreira de luva de pedreiro, também se manifestou. Lê falou. Acordo com notícia de uma intimação judicial no Rio de Janeiro na frente de todo o mundo. O menino foi para o Marrocos cumprir o que foi feito pelos antigos empresários, mas usar essas informações do voo para uma intimação judicial na frente de todo o mundo, constrangendo o menino, é totalmente inexplicável, afirmou, antes de completar. Vai na justiça atrás disso. Não precisa constranger o menino na frente de todo o mundo. Deixe o menino viver. Chelsea acerta com o Manchester City e fecha a contratação de Sterling. O atacante Sterling, de 27 anos, vai se juntar ao Chelsea a partir da próxima temporada. O clube londrino chegou a um acordo com o Manchester City e deve pagar cerca de 47,5 milhões de libras esterlinas para contratar o atacante. Ele deve passar por exames médicos na capital britânica e deve se juntar a uma nova equipe que vai aos Estados Unidos para jogos de pré-temporada. O atacante vai assinar um contrato de cinco anos com os Blues, com opção de prorrogação por mais uma temporada. De acordo com o The Athletic, Sterling conversou com seu futuro técnico Thomas Tuchel. Sterling ainda tem um ano de contrato com o Manchester City, mas pediu para deixar o clube diante do interesse do Chelsea. Sterling deve se juntar ao Chelsea com o maior salário do clube. Espera-se que o britânico ganhe 300 mil libras esterlinas, 1,9 milhão de reais, por semana, um pouco mais do que o de Kant. O atacante será a primeira grande contratação na nova diretoria, liderada pelo técnico Todd Bolley.